O terceiro par da reunião daqui a pouco tem um grande prêmio protetor do Turf e tem parabéns né, hoje o Jockey Club do Rio Grande do Sul completa 109 anos de existência daqui a pouco o presidente Ricardo Felizola e sua diretoria estarão então juntamente com os turfistas presentes cantando parabéns para a entidade cortando o bolo em comemoração aos 109 anos do Jockey Club do Rio Grande do Sul algo indócil Miss Secret aqui está aquela que a gente falou, fim de caso, vai sair ligeiro um páreo fraco pode acabar surpreendendo coloca-se Miss Secret vai chegando Neta do Itajara enquanto isso coloca-se Night Flight o movimento se doce espera vai chegando a fim de caso a quem a gente se referia que deve pelo menos tentar correr na frente coloca essa favorita estreante Zantera vai chegando o olhar de campeã colocada o olhar de campeã vamos à partida do quarto páreo atenção partida para o quarto páreo como a gente falou, fim de caso, o número 3 toma a ponta para já sendo forçada pela favorita estreante Zantera e também pelo número 1 Miss Secret Zantera, Miss Secret e Neta do Itajara as três brigam entre elas na quarta colocação fim de caso em quinto olhar de campeã em sexto Night Flight até a última colocada doce espera 900 metros para vencedores Zantera tem uma cabeça de vantagem para Neta do Itajara correndo o segundo com o fim de caso forçando a segunda, forçando a primeira mas Zantera mantém um pescoço para fim de caso em terceiro Neta do Itajara em quarto olhar de campeã na quinta colocação e aberto a doce espera depois Night Flight até a última colocada Miss Secret são 550 metros até o vencedor e é estreante favorita Zantera tem um corpo e meio de vantagem em segundo fim de caso contorna a curva e entram pela final com Zantera trocando orelha na ponta um corpo, dois corpos de vantagem olhar de campeão uma boa passagem já força a segunda colocação sobre a fim de caso são 300 para o espelho e vem quieto Claudinei Farias no dorso da favorita Zantera um corpo e dois de vantagem agora embalou a número 4 olhar de campeã e vai tentar encurtar sobre a ponteira na ponta Zantera com o número 5 na manta Claudinei Farias quieto no dorso apura o galope Zantera vai confirmando o favoritismo cruza uma faixa final segunda colocação para olhar de campeã terceiro Night Flight